O Mosteiro de São Martinho de Tibens O Mosteiro de São Martinho de Tibens, também referido como Mosteiro de Tibens, localiza-se na freguesia de Mir de Tibens, concelho de Braga, distrito de mesmo nome. O conjunto engloba a igreja de Tibens e o cruzeiro de Tibens. O Mosteiro foi fundado no século XI. A partir do século XII foi mandado reedificar por pai o Guterres da Silva, e ocupado pela congregação beneditina. No século XVI, tornou-se a casa-mãe da ordem para Portugal e Brasil. Os edifícios principais atualmente existentes foram erguidos nos séculos XVII e XVIII. Um dos arquitetos que neles trabalhou foi André Soares. Com a extinção das ordens religiosas ocorrida em 1834, foi vendido em asta pública, com exceção da igreja, sacristia e claustro do cemitério. Encontra-se classificado como imóvel de interesse público desde 1944. Manteve-se nas mãos de privados até 1986, quando foi adquirido pelo Estado português. Desde então iniciou-se o processo de recuperação do espólio. Pelas suas características singulares, o Mosteiro foi o palco escolhido para a 23ª Cimeira Ibérica que se realizou nos dias 18 e 19 de janeiro de 2008. Após um investimento de 15 milhões de euros, desde novembro de 2009 uma comunidade da família missionária internacional do Nunday, do grupo das trabalhadoras da Imaculada, pertencente à ordem carmelita, está instalada numa ala do Mosteiro. Ao longo de sua história, e dada a sua importância no império português, o Mosteiro reuniu o maior e mais valioso espólio da região. Nele se destacavam desde a pintura, a escultura e a arte sacra, a uma vasta coração de livros sobre variados temas. Após a alienação do imóvel, em 1834, a maior parte do espólio foi perdido. O atual museu conserva apenas um fragmento desse espólio, ao qual se somam novas peças relacionadas com a história do Mosteiro e a congregação beneditina. É ainda possível percorrer o percurso museológico, onde se aprecia a área envolvente ao Mosteiro, a sua arquitetura, as ruínas de edifícios anteriores, a mata, os jardins, e diversos campos agrícolas como hortos, pumares, e milheirais. Cantar e rezar com a boca era, segundo as constituições beneditinas, o principal ato para que Deus elegeu os monges e os tirou do mundo. Faziam num em oito ofícios divinos que acompanhavam a divisão das horas romanas, que aconteciam de três em três horas, começando com as matinas e acabando com as completas, e tinham lugar na igreja ou no coro alto. Mas se havia ofícios característicamente monásticos e fechados à população, havia também os outros atos litúrgicos virados especialmente para os fiéis a quem era necessário convencer e dominar emocionalmente. Assim, servindo a difusão de uma religiosidade triunfante e em harmonia com uma sociedade áulica em formação, os monges de Tibens conceberam, no século XVII, um templo onde a imagem funcionasse como um importante emissor da mensagem religiosa. A atual igreja, construída no local da antiga igreja românica, foi erigida entre 1628 e 1661 um seguindo ainda a concessão maneirista. Apresenta planta em cruz latina, nave ampla com pesada abóboda de cantaria, três capelas laterais de cada lado e dois altares no transepto. Mas, se num primeiro momento o programa decorativo seguiu a gramática maneirista, ainda visível no retábulo da capela de Santas Artrudas, a pouco e pouco a linguagem barroca, nas suas diferentes propostas. O rococó e mesmo o neoclássico irão instalar-se ocupando capelas, retábulos, órgão, púlpitos, senefas, caixilhos, portas e janelas, gradas, bancos e estantes concedendo campo privilegiado de expressão à talha dourada mas não esquecendo-o e, muito pelo contrário, articulando-a magnificamente com a escultura, onde sobressai o trabalho notável de Frei Cipriano da Cruz, o mobiliário, portanto, a ouro e vazaria e os testes. Música O coro é, assim, essencialmente ocupado pelo cadeiral. Construído entre 1666 a 1668 e atribuído a António de Andrade, é de planta em hú e dispõe-se em duas filas, com a de trás em plano mais elevado. As cadeiras, com decoração entalhada, são de assento levadiço e têm, no lado inferior, pequenas mízulas, as misericórdias, com a forma de máscaras fantasiosas de rostos humanos, sátiros e animais. Os espaldares, que constituem a parte mais artística do cadeiral, são estafados, dourados e policromados e a sua imaginária fala-nos de figuras e fatos beneditinos. Separados dos outros por pilastras com esculturas geminadas ostentando tocados de folhagem são um testemunho da magnífica talha proto-barroca que se produziu no mosteiro de Tibens e que rivaliza condignamente com os gradeamentos oito centistas de pau preto e bronzes dourados, com o oratório do Cristo crucificado de Frei José de Santo António Vilaça e com o órgão do mestre organeiro Francisco António Solha, com caixa riscada por Frei José de Santo António Vilaça. Vilaça 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 Tchau, tchau.